Olá, eu sou Jacques Paulin, francês e padeiro. Hoje eu vou trazer para você do Massa Magre Blog uma receita de pão de espelta. É um pão que está voltando na moda pelos benefícios dessa farinha para a saúde. Vamos lá? Para fazer esse pão de espelta, precisamos de farinha de espelta, que provém da cultura sustentável francesa, uma água gelada e um pê de levain líquido. O primeiro passo vai ser a alimentação do nosso levain. Primeiro vamos acrescentar uma água morna, entre 35 e 40 graus. É importante diluir bem o levain com essa água, e agora vamos acrescentar a farinha de espelta. Agora eu vou cobrir com filme prástico, mas eu não vou fechar totalmente. Agora é só esperar duas horas e meia, três horas, para ele ficar no ponto para ser usado na receita. Vamos fazer a autoriza dessa massa. A autoriza é simplesmente a mistura da farinha e da água. Nada mais entra na autoriza. Não tem tempo certo para o batimento da autoriza. O importante é misturar bem os dois ingredientes. No nosso caso vai ser suficiente, cinco minutos em velocidade baixa. A nossa autoriza está pronta. Os ingredientes estão bem misturados. Agora eu vou reservar por 30 minutos. Passou 30 minutos de autoriza, agora vamos bater os ingredientes juntos. O levain, o nosso fermento fresco e o nosso sal. Vamos bater durante 10 minutos em velocidade baixa. Eu bati essa massa durante 13 minutos em velocidade baixa e 1 minuto em velocidade rápida. Acrescentei água de dupla hidratação até a massa ficar lisa. Tirei da macera. Agora ela vai descansar por 30 minutos. E daqui 20 minutos eu vou dar uma dobra, antes de colocar ela na câmera fria. Essa massa descansou por 20 minutos. Vou dar uma dobra. Agora mais 10 minutos de descanso e vai para a câmera fria. De 12 horas até 24 horas. Essa massa fermentou 16 horas. Agora vamos proceder à divisão dessa massa. O peso da massa fica a critério de cada um. No nosso caso, vamos pesar 450 gramas. Agora que a massa está dividida, vamos passar na pré-modelagem. A pré-modelagem vai depender do formato final da nossa massa. No nosso caso, vamos querer um pão um pouco menor do que uma baguete tradicional. Então, a pré-modelagem vai ser em formato de bola. Tem que bolhar levemente. Não precisa apertar muito a massa. Agora vamos deixar essas massas descansar uns 40 minutos. Vamos cobrir com plástico para evitar ressecar. A nossa massa descansou. Agora vamos passar na modelagem. A modelagem vai ser leve também. Vamos colocar numa lona enfarinhada o seramento por cima. Agora vamos colocar essa bandeja no armário, para a massa não ressecar. Agora está na hora de assar. A massa está no ponto depois de 45 minutos de fermentação. É importante assar no forno lastro, bem aquecido. Somente um corte. Vou colocar o segundo vapor. Agora que eu coloquei o pão dentro do forno. Esse acrescimento de vapor é super importante para o desenvolvimento do pão. Uma força desse forno é que ele joga um vapor quente. Então a temperatura do forno não vai baixar. Eu tirei o pão do forno depois de 20 minutos de cozimento. Deixei esfriar uns 20 minutos. Agora vamos conferir. O resultado esperado. Um mioro um pouco escuro, devido ao teo de cinza dessa farinha. Uma casca crocante. Alveolo irregular. É um sabor típico do espelta. Gostou? Assista o nosso vídeo no canal YouTube do Massa Magda Blog. Assina e curta. Até logo.